Chama aqui a Cabral Pra poder fazer Você às vezes dizer sim ao invés do não Pra fome, pra saúde, pra pobreza, pra miséria e educação Mais um show com a qualidade Devinho Gravaçói Devinho Gravaçói O rei dos paredóis Eu queria ter o dom de poder cantar Igual aos pássaros que Deus fez pra viver Livre pra voar Desse azul sem dimensão Queria ter poder pra poder fazer Você às vezes dizer sim ao invés do não Pra fome, pra saúde, pra pobreza, pra miséria e educação Vou mudar Um dia você mesmo vai dizer Quem era, quem tu sois, é uma miragem, pode crer Vou mudar Um dia você mesmo vai se ver Diante do espelho do poder Eu queria ter o dom de poder cantar Igual aos pássaros que Deus fez pra viver Livre pra voar Esse azul sem dimensão Esse azul sem dimensão Queria ter poder pra poder fazer Você às vezes dizer sim ao invés do não Pra fome, pra saúde, pra pobreza, pra miséria e educação Vou mudar Vou mudar Um dia você mesmo vai dizer Quem era, quem tu sois, é uma miragem, pode crer Vou mudar Um dia você mesmo vai se ver Diante do espelho do poder Chama aqui a Cabral O rei da cereça do Brasil Meu bem, eu te ligo Com tanta saudade Telefone toca Você não atende Eu tô quase louco Pra te dizer o que sinto Eu tô te amando Meu bem, eu não minto Será que você nunca vai esquecer Dos lindos momentos, só eu e você E você jurava não me esquecer Será que foi tudo uma grande ilusão Você só maltrata o meu coração Me deixa chorando sozinho em vão Pega o telefone Diz que me ama Diz que me adora Não me engana Você é tudo Que eu mais quero Vem me escutar Pega o telefone Diz que me ama Diz que me adora Não me engana Você é tudo Que eu mais quero Vem me escutar Mais um show com a qualidade Devinho Gravaçóis Devinho Gravaçóis O rei dos paredóis Meu bem, eu te ligo Com tanta saudade Eu tô quase louco Pra te dizer o que sinto Estou te amando Meu bem, eu não minto Será que você nunca vai esquecer Dos lindos momentos, só eu e você E você jurava não me esquecer Será que foi tudo uma grande ilusão Você só maltrata Você só maltrata o meu coração Me deixa chorando Sozinho em vão Pega o telefone Diz que me ama Diz que me adora Não me engana Você é tudo Que eu mais quero Vem me escutar Pega o telefone Diz que me ama Diz que me adora Não me engana Você é tudo Que eu mais quero Vem me escutar Cabral O rei da celeste do Brasil Eu não sei o que fazer Da minha vida Sem você perto de mim Eu não sei o que fazer Da minha vida Sem seu carinho Eu já fiz tudo Mas não pude Conquistar seu coração Sei que és muito volúvel Eu jamais pude compreender Sua ilusão E quem sou eu Pra ter você Só pra mim Essa rosa vermelha tem espinhos Eu estou morrendo por esta flor Eu não sou boêmio Mas hoje eu vou beber Quero esquecer a paixão E a cruel solidão Que vivo sem você Seu peito eu choro Num mesmo instante Eu canto E grito o seu nome Ó querido amante Mais um show com a qualidade Devinho Gravaçói Devinho Gravaçói O rei dos paredões Eu não sei o que fazer Eu não sei o que fazer Da minha vida Sem você perto de mim Eu não sei o que fazer Da minha vida Sem o seu carinho Eu já fiz tudo Eu já fiz tudo Mas não pude Conquistar seu coração Sei que és muito volúvel Jamais pude compreender Sua ilusão E quem sou eu Pra ter você Só pra mim Essa rosa vermelha Tem espinhos Eu estou morrendo por esta flor Eu não sou o poêmio Mas hoje eu vou beber Quero esquecer a paixão E a cruel solidão Que vivo sem você Se eu beco eu choro Num mesmo instante Eu canto E grito o seu nome Ó querido amante Eu não sou o poêmio Mas hoje eu vou beber Quero esquecer a paixão E a cruel solidão Que vivo sem você Se eu beco eu choro Num mesmo instante Eu canto E grito o seu nome Ó querido amante Grito o seu nome Ó querido amante E essa eu quero dedicar de um modo todo especial Pra minha filha Isabela Vitória Chama que é Cabral Não amou para mim Não amou para mim não Você estava mentindo Diga logo que não me amou Que não gostou de mim Não sente amor por mim Quais as armas que encontrar Pra fazer seus encantos Derramar seu amor em mim Mas não gostou de mim Mas não gostou de mim Não sente amor Me fere e me risca de amor Me foge Não me alimenta Não sabe que já Me conquistou Agora estou sofrendo Mais um sol com a qualidade Tem vinho Tem vinho gravações Tem vinho gravações Tem vinho gravações O rei dos paredões Com as armas que encontrar Quais as armas que encontrar Pra fazer seus encantos Derramar seu amor em mim Mas não gostou de mim Não sente amor Me fere e me risca de amor Me foge Não me alimenta Não sabe que já Me conquistou, agora estou sofrendo Me fere, me risca, te amor Me foge, não me alimenta Não sabes que já me conquistou Agora estou sofrendo Me fere, me risca, te amor Me foge, não me alimenta Não sabes que já me conquistou Agora estou sofrendo Me fere, me risca, te amor Me foge, não me alimenta Não sabes que já me conquistou Agora estou sofrendo Chama aqui a Cabral O rei da celeste do Brasil Você pode encontrar muitos amores Mas ninguém vai te dar o que eu te dei Podem até te dar algum prazer Mas posso até jurar, você vai ver Que ninguém vai te amar como eu te amei Você pode provar milhões de beijos Mas sei que você vai lembrar de mim Pois sempre que o outro te tocar Na hora você pode se entregar Mas não vai me esquecer nem mesmo assim Eu vou ficar guardado no seu coração Na noite fria e solidão Saudade vai chamar meu nome Eu vou ficar no verso triste de paixão Em cada sonho de verão O toque do seu telefone Você vai ver Mais um som com a qualidade Devinho Gravações Devinho Gravações O rei dos paredões Você pode encontrar muitos amores Mas ninguém vai te dar o que eu te dei Podem até te dar algum prazer Mas posso até jurar, você vai ver Que ninguém vai te amar como eu te amei Você pode provar milhões de beijos Mas sei que você vai lembrar de mim Pois sempre que o outro te tocar Na hora você pode se entregar Mas não vai me esquecer nem mesmo assim Eu vou ficar guardado no seu coração Na noite fria e solidão Saudade vai chamar meu nome Eu vou ficar no verso triste de paixão Em cada sonho de verão No toque do seu telefone Eu vou ficar guardado no seu coração Na noite fria e solidão Na noite fria e solidão Saudade vai chamar meu nome Eu vou ficar no verso triste de paixão Em cada sonho de verão No toque do seu telefone Você vai ver Amar seus defeitos é minha virtude Eu mudo de casa caso você mude E meu não use sombra Não coloque Seu rosto é perfeito sem nenhum retor Não mude o corte nem pinti os cabelos Você faz moda sem seguir modelos Anéis, pulseiras e brincos pra quê? Você usa joia se a joia é você Eu tenho medo de você mudar A outra pessoa não me apaixonar Porro de medo de você mudar A outra pessoa não me apaixonar Mais um som com a qualidade Devinho Gravaçói Devinho Gravaçói O rei dos paredões Quem muda o caráter Muda a consciência É essencial manter a essência Mesmo com arte ou artificial Não destrói o brilho do que é natural Você tem algo que só Deus explica Quanto mais simples mais bonita fica Como foi ontem que seja amanhã Eu nasci seu homem, vou morrer seu fã Eu tenho medo de você mudar E a outra pessoa não me apaixonar Morro de medo de você mudar A outra pessoa não me apaixonar Chama, aqui é Cabral O rei da sereste do Brasil Alô, parceiro Gil de Amar Estamos juntos, meu garoto Eu não sou capaz De te esquecer jamais Pois em você encontra minha paz Eu não sei quem sou Sem o teu amor Sempre vou te lembrar Onde quer que eu vá Eu vou fazer de tudo Sempre por nós dois Pois sei que um dia Vamos se encontrar Depois A gente vai se amar Eu te esperarei Pra gente se amar Mais uma vez Você é meu gás Te amo demais As melhores lembranças Só você me traz Saudade ficou O tempo nos abastou Mas mesmo assim Não paro De te lembrar Essa canção é sua Eu fiz só pra você Versão mais linda Que eu consegui escrever O tempo vai passar Eu te esperarei Por todo Sempre em vida Eu te amarei Mais um som Mais um som Com a qualidade Zero De vinho Gravações 16 31 O rei Neto Você é meu gás Te amo demais As melhores lembranças Você é meu gás Só você me traz Só você me traz Saudade ficou O tempo nos abastou Mas mesmo assim Eu te amarei Por todo Sempre em vida Eu te amarei É tudo pra mim Consegui me ouvir Que eu fiz essa versão Só pra você Só pra você